Olá galera, estamos aqui com a Nord House A Paz do Senhor Nós vamos gravar um vídeo Eu já e eu nunca Eu sei o que, eu não sei o que vai ser Mas eu pregunto o que vai ser feito A gente não é de onde ser Eu já e eu nunca Acertou miserável E depois, cada vez que eu Achar que é muito polêmico Eu boto tinta na casa Não, é não Se inscreva no canal, deixa o seu like Ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos Para chegar a mais pessoas Foda a vinheta Foda a vinheta Foda a vinheta Foda a vinheta Eu nunca fingi Gostar de uma comida só para agradar alguém Fingi Eu não Isso mesmo eu estou na casa de alguém Eu não Acho que eu já Não A vinheta é sincera Ela fala logo Eu falo mesmo Tá bom e pronto Tá saudável, tá seio, tá ruim Eu nunca fiz Estar dormindo no transporte No transporte público Para não ceder o meu lugar a alguém Eu nunca fiz isso não Já cheguei a fazer Isso aí se pode irmão Não, mas foi dia que a gente voltou da praia Muito assim Não Nada Desculpa não Eu com a senhora até já Eu já Eu já Eu nunca postei dancinha no TikTok Meu Deus Nunca foi feio né Nossa, acabou a minha dessa no TikTok Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu nunca Gente eu sou santa viu Até agora eu nunca Aham Sei Sujado Eu não 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 Eu nunca desmaiei na rua Eu Quase Eu não. Quase. Não fiquei tantinha, mas era velho. Não, minha figura não descobri que eu tô grávida, meu bem. É solitária. Eu tenho que ter pra desmaiar. Fazer dois anos que eu não tomava remédio de velho. Não, ele já não deu velho, meu. Eita! Que nojo! Eu nunca peguei carona com um estranho. Nunca. Ah, eu pego um Uber. Não, é carona. É carona. Não, eu nunca. Acho que não. Eu nunca quebrei o osso. O osso? Sim. Quebrou. Eu falei que tá paulada, mas acho que não quebrou não, querido. Jesus! Eu já. Deu o braço. Eu fui na pele, gente. Deu o braço. Espancada, tá? Você que quebrou foi o osso e partiu por ter que substituir o peso. Ela tava na academia, a gente levantando peso, aí não se curtiu. Foi nessa a moto que levou ela longe. Estou ótimo em perfeito estado. Amém. Nunca roubei em uma loja. Ah, você sabe que a bebe é ladrona. Não, loja, loja não. É, loja, loja não. Mas eu roubei. Ah, eu roubei. Isso que eu posso falar isso? Pra comprar, pegar água, chocolate, chocolate. Loja não. Loja não. Loja não. Loja não. Loja não. Só nós. Era só doce. É, só doce. Coisa de criança. Isso. Malina. Se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Peraí. Eu nunca fiquei preso no elevador. Nunca. Nunca. Nunca pedi sem nem elevador em nós mora. Eu nunca pedi dinheiro no sinal. Eu já. Ah, eu já, não. Já pedi na rua porque eu tinha perdido na passagem. Não. Eu já pedi. Ai, tem que botar um. Eu já. Se fosse nas casas, ainda assim, vai. Mas com o sinal não. Essa daqui é polêmica. Porque na vez que eu pedia, mal tinha sinal. Então eu ia pras casas mesmo. É lamentável. Olha, essa daqui é polêmica, viu? Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Ah, isso aí não vai e venha. Eu já. Eu já. Mas eu enviei isso percebidamente. Eu já. Arrepende sempre dessa gafa. Até porque eu gravo e desgravo. Gravo e apago. Gravo e apago. Até uma análise. Eu não aguardei apagar porque as pessoas pensam que a gente falou alguma coisa. Eu não. É uma paga, não vem. Nada, não pedisse de nada. Eu nunca participei de uma briga. Briga que é de murro, 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 essa questão não é. Já, já, já. Já, já. Uh, eu nunca. Bati palavras, mas palavras já. Já. Eu nunca bati, mas banhei. Eu nunca passei mais de dois dias sem numa mãe. Mas foi um dia? É verdade. Eu nunca olhei o salado de alguém sem o que a pessoa soubesse. Ah, eu já. Como é? O meu não fez isso. Nunca peguei comida do lixo e comi. Eu não. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi. Ah, eu já quebrei. O moleque fica meio madrinho, escondido. Vai saber agora. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu nunca sofri bullying na escola. Ah, eu já. Mas nem por isso eu morri. Eu já. Eu já quebrei o salado de esposo. Eu nunca menti tanto sobre algo que acreditei que fosse verdade. Não, aí é a loucura. Eu nunca. Eu vou mentir que eu tenho dinheiro. Eu vou mentir que eu tenho dinheiro. Eu vou mentir que eu tenho dinheiro. Eu não. Você vai acreditar que é verdade. Ah, tá. A vida de pobre é difícil. Eu nunca me gavei por algo que não fiz. Não. Ah, se gravar por algo que não faz. É. 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 Que diferença. Já caiu o pedaço de frango. Passa. Já caiu o pedaço de frango. Com um ziripão gostoso. Com um cuspuz. Eu olhei assim. Não tinha nada. Eu olhei o marvou que comer. AAR! Que nojo. Eu nunca comi comida que alguém largou na área de alimentação de choro. Não. Também! Ah, não tem que fazer sério em Ford. Eu já não. Eu nunca. Eu nunca, também. Ai que nojo! Depois até defecado na vontade. Isso. Eu nunca dormi no ônibus e perdi o meu ponto. Ah, perdi o ponto não, mas já dormi. Eu nunca fiquei apaixonada por algum professor. Professor? Professor? Eu tinha um professor lindo, gente. Eu? Eu não tinha um. Muito. Para a frente aí. De todos. Esse aqui é o problema para o Zé de Charme Negra de vocês. Eu nunca recebi flores. Não. Ah, nunca. Eu já recebi flores. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Vai cada dia para você ver, Elieze, eu nunca. Eu já recebi, mas eu não aceito porque eu não sou de flores. Eu não quero flores, eu quero chocolate. Eu detesto flores. Não sou de flores. Não, mas eu acho muito romântico. Eu não gosto porque eu acho... Eu acho rindo, quando eu assisto os doramas, eu acho muito romântico. Eu acho muito romântico. É divertido. É divertido, né? Aí você quer, você acha assim, você recebe flor com dois dias, murcha, vai e mexe. Eu prefiro comer chocolate, eu prefiro comer chocolate. Ah, chocolate. Eu também. Ah, chocolate, né? Não, mas a minha flor foi até o clássico. Ah, então boa. Eu nunca menti para os meus pais sobre onde estava indo. Ah, já menti demais? Eu já. Direito. Depois ficou me vergonha mais uma vez. Eu já. Sim, sei que o nosso cheiro é jovem. É verdade. Não leve para o lado pessoal. Tudo bem. Eu nunca fiz xuxi em uma piscina do lado dos meus amigos. Ah, eu não fiz. Eu já. Debra, nunca mais eu vou lá fazer isso. Ah, eu não tenho peito de piscina, eu tô suco. Eu faço aqui já. Mas eu falo com você. Ela bebe, é verdade. Ela bebe que conta na praia e ela disse, eu faço xuxi de trinho aqui. Eu respeito as pessoas que estão na piscina. É verdade. Eu entrei dentro do banheiro para fazer xuxi. Hoje em dia eu não posso. Então eu estou perdendo ali, eu estou lá bichada. Não. Porque era bocinha daquele pigmento se nega e fica torto. Eu não acho que é a meta. Eu nunca soltei com ele em um lugar fechado e finge ser o meu filho. Eu já. Crei com o meu filho. Um bolo, um fulto educado. Tem que soltar o meu filho. Eu só fico, não vai. Diz que vão cachorro, gado. Tem que entender como fingir bem, que não tinha nem que merda. Que tristreza. Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xuxi. Ah, eu já, gente. No meio da rua. Eu acho que já. Eu andando e mijando e rindo. Sabia o que eu fazia ao mesmo tempo. Eu nunca dei de presente algo que ganhei e não gostei. Eu não. Eu já, nunca. Eu acho que eu nunca. Eu já. Eu quero dar o que a pessoa gosta. Oitada da copa da pessoa, eu acho. Não, mas é porque às vezes é algo que não dá aí na gente. Mas dá isso pra pessoa. Entendeu? E eu guardo ali. Às vezes quando tem um aniversário, se eu ver que dá com aquela pessoa. Eu tô. Não é porque assim. Ah, é uma coisa ruim que eu ganhei. Então eu não quero porque é ruim eu vou dar pra outra pessoa. Não. É porque às vezes não encaixa em mim. Não cabe em mim. Eu não tá no meu gosto. Mas ele tá falando justamente essa coisa, de não ter gostado. É? É, algo que não gostei. O que você tá dizendo é algo que eu não gostei. Não, que eu não gostei. O que você não gostei. Que eu não gostei. Às vezes o gosto das pessoas é diferente. Não é porque seja algo ruim. Ah, faz sentido. Eu nunca usei a escova de dente de outra pessoa. Não. Pelo amor, não. Eu não usei a escova de dente, não. Eu já usei a da senhora, mãe, quando eu não tinha a minha. É, que nojo. É. A senhora até me recomendou. Eu acho que eu já usei o engano. Eu acho que eu já. Usei o engano. Por engano, por ser parecido. Aí depois foi que o Davi veio dizer. Eu acho que o Davi veio dizer que era dele. Mas eu já tô bem. Eu sou muito longe de fazer essa coisa. Eu nunca dei um conselho ruim pra alguém de propósito. Não. Não existe, não. Não sei. Você não lua pra alguém. Não. Não tô bem, não. E pra nós que é cristão, né? Não pega nem bem, né? Isso é feio. É verdade. Eu nunca usei uma roupa que estava para lavar. Hã? Uma roupa suja. Porque você deixou lá pra lavar e você... Ah, eu já. Eu já. Eu já. A palavra é famosa, porque muita gente vê que eu paro com ela. Eu não. Ah, eu que sou a famosa. É, tudo. É a Paula aí, tipo, para o sério. O Paolo aí me parece muito bem. A Paulina é a Paola. Porque eu vou até lá se eu não apareço. O outro é difícil. Corremos. Só se fosse bem, mano. Isso é preconceito. Eu nunca fingi estar mexendo no celular pra evitar falar com alguém. Ah, eu já. Eu já. Porque sou muito simpática. Aí eu não fico querendo... Eu acho que... Mas é a razão que eu fingi olhar até pro lado. Meu Deus. Eu nunca vi um espírito. Hã? Espírito. Não. Espírito. Quando você acorda de manhã, é tipo, eu sou seu espírito, Aline. Não, não. Não, não espere. Eu não fico com a magrinha. Eu nunca passei o número errado pra alguém. Ah, eu já encontro. O número errado de propósito. Não pode ser de propósito. Eu acho que não. Se for, como foi pensar o número de telefone errado. Eu já. Hoje em dia não, mas eu... Ah, eu já passei o vídeo. Agora, a última pergunta. Eu nunca vomitei e tive que engolir. Ah, não. Eu nunca. Ai, mãe, aquele refúgio que dá, às vezes... Ah, mas é diferente. É, diferente. Porque eu vomito quando bem, nem que você é tão que não pergunta. Ele deve. Não, porque ele vai, vai pro tempo. Ah, é. É verdade. Esse foi o vídeo de perguntas, né? Eu já luto. Se você gostou, compartilhe. Deixe seu like. Ative o sininho. Assiste os nossos vídeos também de antigamente. Também são bem engraçados. Vocês vão ver que a mudança foi radicada. Né? Principalmente nos jovens. Porque nós continuamos mesmo. É, nós continuamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.